O mês agora estão pagas, mas foi com muito esforço. Chegou uma de um lado do outro, já pegou e já saiu a mil, né? Fui até um restaurante para chamar a polícia, para dar um jeito, né? Para me ajudar, porque você fica sem chão. Esta aposentada de 60 anos foi atacada em plena luz do dia, no meio da rua, por duas criminosas. O crime aconteceu na região central de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Até na vítima tinha acabado de sacar dinheiro aqui neste banco e seguia para pegar um ônibus e voltar para casa. Foi nesta hora que ela foi atacada e teve a bolsa arrancada por duas mulheres. Mulheres jovens, de pele clara e cabelo escuro. Dentro da bolsa, 570 reais. O dinheiro seria usado para pagar as contas de água, luz, internet e a prestação do plano funerário. A aposentada não reagiu em nenhum momento, porque teve medo de morrer. Elas levaram o dinheiro, mas se qualquer coisa que pega uma faca, um negócio, te acerta, né? Ou te bate, né? A polícia investiga o caso e fará uma varredura atrás de imagens de câmeras de segurança que permitam identificar as criminosas. O susto já passou, mas o sentimento que fica é de revolta, por tamanha violência. Não, quem pode ficar com as coisas são os bandidos mesmo. Porque eles estão aí para levar mesmo. Celular, nem pensar de levar em mão. É deixar em casa. Pode ser até perto da rua da casa da gente. Você não pode, porque vão, escatam.